Vejam só essas imagens de um momento exato em que um transformador de energia explode. Chove bastante, como vocês estão vendo agora. Um grupo de pessoas estavam filmando ali e de repente, por quê? Porque eles estavam se abrigando ali da chuva, né? Buscando abrigo. De repente, o transformador explode. As imagens são impactantes e dá até pra ouvir quando o estrondo acontece. Tira a trilha e vamos ouvir o áudio, por gentileza. Vai lá. Ó. Agora, esse é o momento da explosão, ó. Inclusive, telhas acabam voando ali pro meio da rua. Não temos informações de feridos. Vejam só, porque chegou da terra do Cabelo Caju esse caso, né? Chegou lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Essas imagens pra nós. É uma imagem. Eu sempre tive medo de raios, sempre tive medo de trofões. E sempre tive medo de chuvas, assim, temporais, né? Eu sempre tive medo. Eu sou igual cachorro. Quando dá estudo, eu vou pra debaixo da cama. Eu me escondo, porque eu tenho medo, rapaz. Porque eu tenho medo é o tal do raio, né? É a força da natureza. Você não pode querer vacilar também quando começa trovões e raios. Você não pode querer ficar no tempo. Mas aí, nesse caso, o tempo fechou e começou a chover bastante. E as pessoas precisam sair pro trabalho, voltar do trabalho, precisam resolver suas coisas. E pegou todo mundo ali de surpresa. Alguns começaram a buscar abrigo aí embaixo desse teto que vocês estão vendo aí, ó. E aí, de repente, começou aí os raios aí, os trovões. E um temporal vento forte danado. E o transformador explode, como vocês estão vendo agora nas imagens do nosso programa.